Eu chamei meu amigo pra minerar diamantes E no final vamos batalhar pra ver quem ficou mais forte Mas o que ele não sabe é que existe 5 diamantes secretos nesse mundo E vou te mostrar agora como pegar eles Eu quero ver muito a reação do meu amigo no final Então vai Marcelão, eu vou ficar muito mais forte que você, velho, tchau Ah, duvido, filho Pode deixar Tchau Já dei um tapa no gato aqui Porque eu também não sei, galera Começou até chover Só que ele não sabe O mais legal é que ele não sabe que tem os diamantes secretos E eu vou pegar isso agora Cadê, galera? Vamos procurar a vila que eu não sei onde ela tá direito Eu sei que tem uma vila pra lá, ó Eu só vou precisar de alguns flintes Um pouco de pedra E eu vou precisar de uma madeira dessa daqui, clara Agora é muito fácil É só a gente criar essa mesa de trabalho aqui dos villagers Pronto Já vou ver se eu vejo algum diamante aqui É meio impossível, né? Mas tem umas cavernas aqui já, ó Nessa versão Imagina, velho, se eu acho um diamante aqui Você tá do... Não! Não! Meu Deus Eu não tô conseguindo nem ficar vivo no desafio Imagina achar um diamante E vocês vão descobrir a coisa mais maluca do Minecraft Se esse bicho aqui pegar essa profissão do flecheiro Ele troca gravetos por diamante E como vai ser a reação do Marcelo? Porque eu simplesmente vou conseguir um diamante Trocando gravetos com villagers Opa! Tô ganhando, hein? Mano, o Loper já conseguiu diamante Que isso, cara? Não, não, galera Não pode ser assim, não, galera Quem tá comigo aí? Quem tá comigo aí? Digita Marcelo Pelo amor de Deus Quem também não tá? Digita também que eu tô nervoso Tá, eu só vou precisar agora de muita madeira Vamos tentar achar uma caverna, mano Ó, já achamos o bloco duro aqui, velho Que eu esqueci o nome De Ardózia, velho Agora vamos tentar achar uma caverna desse bloco Porque a caverna desse bloco é colossal, mano Meu Deus, tá? Consegui achar uma caverna aqui E agora eu já achei ouro, galera O ouro foi tranquilo de achar Mas pra que que eu vou querer ouro se eu quero diamante, mano? Não, só tem ferro, velho Não quero ferro, velho, não Ah, que susto Eu pensei que era diamante, moço Mas, meu irmão Beleza Diamante Diamante, galera Achamos um diamante Tá de brincadeira, né, velho Já conseguiu diamante? Que? É, Marcelão Eu tô só com ferro Tá demorando aí, hein? E esse foi só o primeiro dos jeitos secretos de conseguir o diamante Mas calma que esse foi o diamante normal Que todo mundo conhece Agora eu vou conseguir cinco diamantes que são raros Que provavelmente você nunca viu Não é esse diamante normal É outro Uou Não, não, não Mano, tem outro baú ali dentro Vou ter que pegar aquele baú, galera Vamos driblar esse zumbi Tem mais name tag, tá? Por que que eu vou querer name tag? Sai! Sobe, 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 sobe Come e se alimenta Se alimenta, alimentação é tudo No dia de hoje, alimentação é tudo Cai aqui de novo, velho E olha o que já apareceu aqui do lado Uma poção de diamante Então vamos pegar algumas areias ali na frente Vou assar essas areias aqui Enquanto isso eu vou pegar mais diamantes Rolavírio, eu venho aqui É, o problema é que é caro, né? Precisa de muito graveto Pronto, já é o suficiente Porque se eu vim aqui e fazer um pote de vidro Mais um diamante A gente cria a poção de diamante E quando eu jogo isso aqui no chão Olha o que acontece A gente cria o nosso primeiro diamante secreto Será que quebra com picareta de pedra? Quebra! Esse daqui é o diamante de velocidade Oh! Bom demais! Vamos pegar vários desse aqui E com esse nosso primeiro diamante secreto Eu vou vir aqui e vou craftar uma picareta com ele Será que dá? Picareta de velocidade Vamos descer minerais Será que... Nossa, a velocidade que ela quebra Parece eficiência 5 E ela tá escrito aqui Não clique na obsidia com isso Então... É a obsidia que eu preciso encontrar agora Mas antes, cadê um golem? Eu tô com o inventário cheio já, mano Tá, eu tenho que começar a fazer meus itens, né, galera? Que isso? Meu Deus! Vou pegar tudo! Vou pegar tudo! Rapaz, tem muito diamante aqui! Eu duvido Eu duvido Que o Lopers vai conseguir me vencer nessa batalha aqui, mano É impossível Também eu já tô quase meia hora minerando, né? Pelo menos eu tenho que ganhar uns diamantes Rapaz, tem mais, tem mais Tá, acabou Mas tá bom, tá bom, galera Tá bom, a gente já tem bastante diamante Eu já vou começar a fazer meus itens Porque a gente tá um pouco em apuros Até porque a gente tá numa mina abandonada Agora eu tenho um balde E é só encontrar lava pra criar a obsidia Aqui está Vamos jogar, então Porque agora a gente vai conseguir o segundo diamante secreto Essa picareta tá pedindo pra não clicar na obsidia com ela Ó, se eu minerar não acontece nada E se eu clico A gente ganha um diamante Raro Que é o diamante de obsidia Vamos quebrar esse aqui com muito cuidado Ó, a velocidade que quebra Ah, é porque ele vira um minério aqui E não uma obsidia Nossa, bom demais Vamos minerar tudo isso aqui Que eu quero muito diamante Ih, quebrou minha picareta Mas isso daqui já é o suficiente E se agora eu vim aqui na mesa de trabalho E pesquisar por obsidia Vai aparecer um escudo feito de obsidiana E aí esse é o item que dá pra fazer com esse segundo diamante raro E aí você deve tá pensando Mas Lopers, o que é que eu vou fazer com esse item? É um escudo normal Se bem que ele é de obsidia, né? Então ele não é tão normal Calma, porque ele não faz só isso Porque toda vez que o mob tenta me atacar E eu protejo Ele vira um villard da sorte Olha esse villard Ah, não, 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 um creeper, um creeper Sai, creeper É, o creeper já foi Mas o villard ainda está aqui, ó Ele é um villard da sorte Que ele troca mesa de trabalho por... Por esse diamante da sorte Que é o nosso terceiro diamante Só que dá pra gente conseguir outros tipos Cadê o diamante? Alô, diamante tem aí? Uou, tem mais ele pra cima Tem um pau aqui Um diamante, por favor Massa dourada Massa dourada é forte, galera Por exemplo, se esse esqueleto me atacar Ele também vira um villager E aqui... Ó, ah, esse aqui não vale a pena, não Tá trocando diamante Não, vamos conseguir outro bicho Cada vez que ele vira um villager Ele troca um item diferente Eu quero um item bem fácil Até mais fácil do que a própria mesa de trabalho Mais um esqueleto Ha-ha Ih? Ah, diamante também, cara? Ah, não Vai, aranha Aranha também Ó, carvão Se bem que carvão é facinho de pegar, né? Ainda mais se a gente tiver uma caverna aqui Ó, já tem carvão aqui Isso, vai... Nossa, tem muito carvão Nossa, tem muito carvão He-he Tá todo mundo tentando me atacar Nossa É, já era Aqui, o cara do carvão Vamos trocar então Uh, ué Ele desapareceu Cadê? Será que é esse cara aqui? Não Ele só evaporou mesmo Sai, aranha Defende Cada villager a gente consegue fazer Trocar um diamante Vai Vira Todo mundo vai virar villager Crafting table E... opa Madeira normal Vamos trocar uma É, ele desaparece mesmo Tá, vou pegar mais uma Sai daqui, cara He-he Todo mundo vira villager Mais um diamante Ó, barra de ferro tem uma também Mano, pode ser que pra cá não tenha Diamante Tem diamante ali Mano, também, né? Depois de 50 horas procurando um diamante Tem 4 4 diamantes, galera Será que a gente já consegue fazer o full diamante? Eu acho que sim Porque a gente já tinha, né, véi? Vamos ver aqui Ok, vou ter que fazer minha sétima crafting table, né? Porque eu já fiz umas 50 Ok Diamante Tá, vamos fazer o nosso capacete, galera Agora sim Nós tamo Ó, calma Nós tamo full diamante Impossível Ele querer falar que tem mais diamante que eu Que vai me ganhar na PVP E com esses diamantes A gente consegue criar Uma super espada Olha essa espada aqui Do nada eu tenho uma espadona desse tamanho E essa espada Não sei se vocês estão reparando Mas ela tem um encantamento de sorte 5 E é com ela que a gente vai conseguir o nosso próximo diamante secreto Porque somente usando ela A gente pode conseguir dropar dos mobs Um diamante totalmente bugado Ai, desculpa Mas pra isso eu tenho que matar todos os bichos Oh, o primeiro já veio Acabei de conseguir 3 diamantes bugados Olha que maluco Ficam uns itens nada a ver ali E é com esse item bugado Que a gente só precisa juntar com o minério de ferro Eu tenho que achar minério de ferro Cadê? Agora com 3 barras de ferro e mais a pepita A gente cria literalmente o diamante bugado Ele é diferente, tá vendo? Olha esse diamante Todo esquisito Cheio de glitch E esse daqui é o fim do Marcelo Porque se a gente pegar 2 gravetos E mais 3 desse diamante A gente cria a staff Que é um cajado incrível Que tem simplesmente o poder de Teleportar infinitamente Isso aqui é tão bom Que eu vou mirar lá longe Olha isso Instantaneamente Tá vendo aquela árvore? E vou mirar nela Eu teleporto imediatamente no topo da árvore Ó, vamos pra lá Fui Atravessei um bioma em um clique Por mais que eu tenha esses outros itens raros Eu vou precisar de algum De uma armadura de diamante Pelo menos Senão ele vai me derrotar muito fácil Se bem que eu acho que Mesmo se eu tivesse armadura Ele não me derrota fácil Porque com esses itens aqui Quero ver Mas Whoppers Não era mais diamantes? Cadê? Tá faltando diamante secreto É agora então Que a gente vai conseguir O nosso último diamante secreto Usando esse item de teleporte Se eu miro ele pro céu Pro espaço Olha o que acontece Eu já até ganhei um A gente ganha o diamante do espaço Ó, é só mirar pra cima E ir teleportando Ó lá Ganhei mais um Ó Olha que doido Eu tenho dois E é com esse item Que eu vou criar A minha armadura Mais roubada De todas Olha pra cima Pronto Eu tenho que ficar olhando Agora aqui ó Um bom tempo Olhando pra cima Ó lá Mais um Que a gente vai ganhando E pronto 24 diamantes É o suficiente Pra gente criar o que? A armadura Do espaço Sim Você não ouviu errado Olha isso A gente tem Literalmente Uma armadura espacial Ah Lopers O que ela faz? Primeiro Ela é duas vezes mais forte Que uma armadura de diamante comum E também Ela tem uma elytra Invisível Como se fosse Ela tem o poder De uma elytra Também Então Se eu vir aqui no lugar E pular A gente voa Igualzinho uma elytra Mas Lopers Você não tem foguete É aí que você se engana Lembra que esses diamantes São secretos E são raros Toda vez que eu voar E clicar com o botão direito Pode ser qualquer ferramenta Ou até com a mão Isso acontece Eu vou voar E Eu voo infinitamente Olha É Marcelão Eu sinto muito lhe dizer Mas é o seu fim Agora eu tenho um super escudo Será que o Marcelo vai virar villager? Isso vai ser engraçado Se ele virar um villager Olha o golem aqui Ai Ai O golem virou um villager Tô pronto Vou mandar pra eles Estou pronto Tá pronto Tá bem Vamos que vamos Então agora Vamos para a batalha Pra ficar ainda melhor Eu vou tirar minha armadura daqui Porque senão ele já vai desconfiar de cara Que tem alguma coisa errada E vou tirar o escudo também Ô louco O cara tem ouro Eu tô tossindo ouro Pra você ver o nível que eu tô Tá E pão É Eu só tenho pão Eu só tenho pão Eu nem consegui minha armadura completa de diamante Ai Então Olha Tá vendo que eu não peguei nenhuma armadura Né Lopes Você tá vendo Opa Opa Ah não O cara Opa Sem querer me gabar né Mas já me gabando Eu consegui um fold Ai Então você está preparado Pô se isso não está preparado Eu não sei o que é que a gente está preparado Então Três Dois Um Já tá valendo Tá valendo Que isso Olha lá Que isso Não Que isso mano Que armadura é essa De cobre Cadê o Lopes Ah Marcelo Tu tá se transportando Pega Ah isso não vale Não é possível Oh Meu diamante Meu diamante Não tem isso aí não Tu pegou só diamante Rapaz Ele não leva dano galera Deixa eu comer minha maçã aqui Me ataca aí É isso Mano Não estou entendendo nada